Capitão, reforço! Capitão, reforço! Uma mulher. Capitão, calma. Vandapara, Vandapara, Vandarapanor. Você possuiu uma Vandar inocente, mas ainda pode fazer a coisa final para a minha coisa certa. Por favor, por favor, por favor. Eu entendo a sua dor, eu tenho filhos também. A mamãe deles ainda tá viva? Não. Ótimo. Então vai restar alguém pra cuidar deles. Vandar, o raio negro pode dar um suspiro de sua boca. Diz isso. Que co... Me leva até o livro dos fichantes pra que a gente enfrente ela junto ao... Você está em posição de dar ordem. Você ainda não cansou? Não, não. Não, não. Você está em posição. Não! 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 Não!